Tudo começa no Vale do Açú, localizado no oeste do Rio Grande do Norte, de terras férteis, agricultura forte e povo trabalhador. Lá nasceu e se criou um cabra retado, chamado Astério Barbosa Tinoco. Ele foi vereador da cidade por três mandatos, lutava por incentivos do agricultor, pelo povo mais humilde, mantinha até uma ambulância na sua casa para atendimento do povo, por não aceitar a demora na área da saúde. Ô véi macho, pois bem, Astério Tinoco casou-se com Lanús e Animelo e tiveram um, dois, três, quatro, cinco, seis filhos. Nesse tempo não se assistia muita TV, né? Desse seis filhos, um deles, o Astério Tinoco, casou-se com a senhora Rus Barreto. Ela deu cria a dois meninos e uma menina. São eles, Tiago Tinoco, o menino feio, Renata Tinoco, uma princesa e finalmente nasce o Técio Tinoco. Ô coisa linda, pra não se alongar mais e esse vídeo caber no Instagram, vou parar por aqui. Mas se aveste não que mais uns episódios estão vindo por aí. Deixe seu joinha e acompanhe nossas redes sociais.